Como o Michael Jackson ajudou um dos maiores nomes do rock'n'roll a ter suas músicas de volta? Conhecido como arquiteto do rock, Little Richard é o nome por trás de Tutti Frutti, considerado uma das melhores canções de todos os tempos. Acontece que o artista vendeu os direitos sobre a música por apenas 50 dólares na época, o que seria o equivalente a mais ou menos 3 mil reais nos dias de hoje. Ele tinha 23 anos e, tempos depois, ao comentar esse acontecimento, declarou Eu era um garoto negro idiota. Minha mãe tinha 12 filhos e meu pai estava morto. Eu queria ajudá-los, então aceitei o que foi oferecido. O rock'n'roll era uma saída pra mim. Nos anos 80, quando o Michael comprou o catálogo dos Beatles, ele não sabia que isso incluía o direito sobre todas as canções de Little Richard. Assim que Michael descobriu isso, ele imediatamente devolveu os direitos sobre as músicas para o cantor, o que era o equivalente a 40 milhões de dólares. Michael era consciente da influência que Little Richard tinha sobre toda uma geração de músicos e acreditava que ele merecia ser compensado por todo o seu trabalho duro depois de ser tão desrespeitado por sua gravadora.